Música Neste vídeo vamos fazer o toner CB542A que serve nas máquinas CP1215, CP1510, CP1515 e CM1312. Para todos os cartuchos dessas máquinas, o processo de recarga é o mesmo. Para iniciar essa recarga, retire os dois parafusos do lado deste contato. Música Após você tirar os parafusos, retire a tampa. Com este movimento, separe as partes. Música Retire também o PCF. Música Vamos retirar a lâmina de limpeza para uma descontaminação mais detalhada. Esta lâmina é fixada por dois parafusos. Música Após você soltar os parafusos, retire a lâmina. Música Vamos fazer a desmontagem do reservatório de tônico. Iniciando a desmontagem na tampa do lado das engrenagens, existe apenas um parafusos. Música Além do parafusos de fixação, esta tampa também contém um pino que está arrebitado neste canto. Como a chave de fenda, force o canto desta tampa. Música Após romper o pino, tire a tampa. Após tirar a tampa, retire as engrenagens. Música Após soltar o parafusos, com uma chave de fenda, force o canto desta tampa. Música Música Retire estas arruelinhas de plástico. Música Retire o develope. Vamos retirar a lâmina. Ela é fixada apenas por dois parafusos. Música Este é o rolo de espuma. Ele contém, nas suas duas pontas, buchinhas como esta. E serve para vedação. Retire para limpeza. Música Para uma descontaminação do seu cartucho, use sempre um aspirador específico para toner. Música Para uma limpeza detalhada das peças, Use sempre um pano limpo, umedecido de álcool e isopropílico. Música Vamos à limpeza do lâmina do usador. Faça sempre este processo, do meio para as bordas da lâmina. Vamos à limpeza do develope. Inicie sempre pelas pontas, onde contém graf. Música Vamos à limpeza do PCR. Inicie a limpeza pelas pontas, onde contém graf. Música Vamos à limpeza do cilindro. Retire também toda a graf que existe na sua ponta. Música Com o bastonete, limpe os contatos do PCR. Esta é a lâmina coletora. Com o uso, ela tende a entortar para dentro. Isso faz que o toner caia dentro da máquina. Com o dedo, volte ela para fora. Caso as engrenagens estejam contaminadas, use uma escova e álcool para limpeza. Após uma limpeza detalhada das peças, vamos iniciar a montagem. Instale a lâmina. Música Passe quinar na lâmina de limpeza para uma melhor movimentação do cilindro. Passe graxa condutiva no contato do PCR. Coloque o PCR. Música Passe vaselina sólida no encaixe do cilindro. Isso evitará o desgaste. Música Passe vaselina sólida também nesta tampa, onde vai fixada a outra ponta do cilindro. Instale a tampa lateral para verificar a movimentação do cilindro. Música Após testar a movimentação do cilindro, retire qualquer excesso de Kinar que fique no PCR. Música Para uma melhor qualidade na sua cópia ou impressão, use sempre o toner específico do seu equipamento. Pede o reservatório antes e depois de colocar o toner. Se o cartucho for colorido, a diferença deverá ser de 40 gramas. Se for preto, 50 gramas. Música Vamos à instalação da lâmina dosadora. Música Você irá colocar os parafusos, mas não deve apertar até o final. Deixe a lâmina solta. Música Vamos calibrar a lâmina dosadora. Use uma lâmina como esta. Uma lâmina calibradora de 1 milímetro. Coloque ela entre a lâmina e a carcaça. Aperte com o dedo para que ela se firme. Em seguida, aperte o parafusos. Retire a lâmina e repita o processo do outro lado. Música Instale as arruelinhas no developer. Música Esta ponta maior deverá ficar do lado das engrenagens. Música Instale as buchinhas de vidração na ponta do rolo de espuma. Música Vamos passar graxa condutiva na tampa que tem contato com o developer. Música Faça vaselina nesta tampa. Música Quando você movimentar o developer, o toner deverá ficar de uma forma uniforme em todo o rolo. Música Esta mola deverá ficar encaixada neste pinho. Música Vamos trocar o chip. Música Após você fazer a recarga dos cartuchos, Imprima uma página de teste, para você verificar a qualidade da sua impressão. Música A impressão estando em ótima qualidade, a sua recarga está finalizada. Esta foi a recarga do toner da HP CP-1215, CP-1510, CP-1515 e CM-1312. Música A impressão estando em ótima qualidade, a sua recarga está finalizada. Música Música Música